Música Nada ali, guarda amigo Tá, conte mais um pouco sobre você aí Eu sou um extraterrestre do planeta Lipton Meu codinome é Buck Roger Alf e Ômega É um anjo alienígena na Terra Pronto, guarda amigo, eu contei já Não, guarda não, eu sou policial É policial terráqueo Eu contei em parte a minha verdade dos extraterrestres Nesse mundo aí, agora mesmo, né Agora agora onde? Eu durmo num avião ET pelo planhão de raio materializador Que me leva pra nave lá em cima Nas alturas, no espaço E tem uma simulação RV De tudo que tá aqui embaixo Mas na verdade eu tô dentro da nave, guarda amigo Policial terráqueo Mas agora você não vai incomodar mais os comerciantes? Não, eu contei Porque é eles que tão me perseguindo lá Pondo em risco por em time inteira ser destruída Aquela gente naquela área É o policial terráqueo Então tá bom Obrigado 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 Obrigado.